Lá combatentes do canote da guerra, a gente vai bater um papo rápido aqui sobre os rumos da marinha e em geral, das forças armadas em geral dos Estados Unidos O que está acontecendo? A gente tem visto diversas declarações de altos oficiais da marinha dos Estados Unidos no sentido de aumentar a sua frota, de tentar uma competitividade naval com a China Bom, a má notícia é que não tem como competir, por quê? O preço dos navios chineses é menor, a agilidade de fabrico deles é muito maior que a agilidade americana Os Estados Unidos não tem como produzir navios de guerra fora do país porque as leis americanas obrigam que esses navios sejam fabricados nos Estados Unidos Já se pensa em flexibilizar isso para conseguir fabricar navios de guerra na Coreia do Sul Mas só isso aí já é um reconhecimento de que as coisas não estão indo bem Então o que acontece? Dificilmente eles vão conseguir superioridade naval sobre os chineses A tendência desse quadro é só piorar, por quê? Porque além de não conseguir acrescentar navios novos A marinha americana está com o problema de que eles precisam manutenir a frota que existe que é uma frota que está envelhecendo e não tem muito dinheiro para isso Essa aqui é a verdade Outra coisa é um problema conceitual também Os Estados Unidos apostaram todas as fichas em porta-aviões grandes Caríssimos e difíceis de manutenção Que são um alvo enorme para os assets antinavio que a China tem hoje em dia Mísseis hipersônicos, drones, etc Então na verdade vai ficar muito difícil romper esse ciclo E não é só esse problema Acresce-se a isso a magnitude, amplitude da tarefa Que as políticas errôneas dos governos americanos Se atribuíram em termos de policial ao mundo E delegaram, lógico, essa função que é natural Para a marinha dos Estados Unidos Então hoje a marinha americana precisa estar presente No Pacífico, ali próximo a Taiwan Defendendo a Coreia do Sul Enfrentando os russos no Ártico, no Báltico E próximo ao Mar Negro E agora se acrescentou a isso o Irã no Golfo Pérsico O Irã tem uma série de ativos antinavios Tem uma família de mísseis e drones muito bons Que representam efetivamente uma ameaça Contra as forças navais dos Estados Unidos Nas águas estreitas do Golfo Pérsico Então não vai dar para lidar com tudo isso Essa é que é a realidade Agora, não é a marinha americana Que decide a política de confronto Isso é decidido pelos políticos em Washington Mas eu acho que já passou da hora Dos almirantes americanos pararem de dourar a pílula E falarem para os seus chefes Olha, nós não vamos ter condições de cumprir isso daí Mesmo que se aumente muito o orçamento Que é o que eles vão fazer efetivamente Vão rodar a maquininha de dólar Vão gerar aí bastante dinheiro Já estão gastando quase um trilhão de dólares por ano Nas forças armadas E mesmo que isso seja feito Não vai resolver o problema Por quê? Primeiro que os navios americanos São muito mais caros que os navios chineses Segundo também, como se não bastasse isso O preço dos navios Mas a demora em fabricá-los e entregá-los Os Estados Unidos enfrentam um problema Que a China não tem Ninguém quer servir as forças armadas americanas E por quê? Para uma série de fatores Fatores culturais Fatores socioeconômicos O próprio desapego Que essa geração nova tem Pelos assuntos militares E aí o problema do ouquismo Também nas forças armadas americanas Por quê? Mesmo aquelas famílias mais tradicionais Dos Estados Unidos Que já estavam há décadas Nas forças armadas Eles estão Desestimulando seus filhos A seguirem carreira Por quê? Porque hoje em dia As forças armadas americanas Dão assim uma Importância muito grande Dessa filosofia woke Teoria da raça crítica Ideologia de gêneros Em detrimento Do lado operacional Muita gente vai se desinteressando Fala eu vou entrar lá Eu não vou encontrar o que eu quero E vai encontrar o que eu não quero Então muita gente Que poderia dar uma excelente Contribuição para as forças armadas Dos Estados Unidos Está ficando À margem do processo O que eles estão fazendo Para tentar resolver esse problema? Só para vocês terem uma base Mas o déficit das forças armadas É muito grande O exército está com déficit De mais de 30 mil militares Então o que eles começaram a fazer? A relaxar os conceitos Então relaxaram aí A medida da cintura Relaxaram os requisitos De educação física Os testes de aptidão física Estão relaxando os testes Intelectuais também E agora se estuda Relaxar a tolerância Às drogas Antes de entrar Você precisava fazer um exame Um doping Um antidoping Tipo um antidoping Só que para detectar drogas E agora estão pensando Em relaxar isso aí Tudo é desespero O que vai acontecer? Qual é a tendência Das forças armadas No emprego de pessoal No futuro É se tornar uma força De estrangeiros Estrangeiros e gente Sem muito Nem pendor Para a carreira E muito menos A aptidão física E muito menos condições físicas De desempenhar As atividades militares Que são naturalmente Exigentes Em termos de rigor Físico Etc Ou seja O padrão Vai cair A gente já viu isso Acontecer na história Aconteceu com as legiões romanas Foi passando o tempo O pessoal foi desestimulando A servir Eles começaram a pegar Qualquer um E a legião Começou a perder A perder Batalhas Isso em paralelo A debacle econômica Do império romano Fez com que o mesmo Se fragmentasse O resto da história É conhecido por todo mundo aqui E a gente tem que somar Também a todos Esses problemas militares Que eu citei até agora O problema econômico Dos Estados Unidos Também Por quê? Porque essa recente Reunião do BRICS Ela já sai dali Um dos maiores resultados É o ataque contra o dólar Ele vai vir mais cedo Ou mais tarde Mais cedo ou mais tarde O dólar vai perder Muito da força E com ele Com essa perda de força A capacidade que os americanos Têm de financiar As suas forças armadas Então a gente está caminhando Na verdade Uma tempestade perfeita Dificuldade de fabricar navios O pessoal não quer servir Não tem efetivos E o problema econômico Junte-se a tudo isso O fato que os Estados Unidos Estão sob um dos presidentes Mais fracos da sua história Que é o Joe Biden Que sabidamente É uma pessoa Que tem uma péssima habilidade Para lidar com todos esses assuntos No seu governo Os BRICS avançaram muito A hegemonia euro-americana Ela está se dissolvendo E uma série A situação da Ucrânia Não vai muito bem Enfim As decisões do Biden Foram as piores possíveis Quer dizer Você tem um presidente Que decide mal Que coloca o país Numa situação geopolítica Muito difícil E em paralelo a isso Você tem forças armadas Numa situação complicada Você tem um presidente Que pela sua fraqueza Ele acaba exigindo muito E uma força armada Que está em cada vez Menos condições De cumprir O que dela Se espera Tem um ditado Que diz o seguinte Se tudo que você tiver Na mão For um martelo Você vai pensar Que o resto do mundo É prego Os almirantes Generais americanos E brigadeiros Estão fazendo o que Eles sempre fizeram Pedir mais dinheiro Mas o problema Que as forças armadas Americanas Enfrentam Provavelmente Ele tem um custo Impagável Então